Olá, muito boa tarde pra você. Ação imediata começando ao vivo pela TV Claré, agora meio-dia e vinte e nove. E olha, nossa equipe está, neste momento, acompanhando o trabalho da polícia que investiga a queda de um avião experimental na área rural, em um sítio que fica na estrada que liga Rio Claro à Ipeuna. A aeronave estava abandonada e, de acordo com informações de moradores e trabalhadores vizinhos do local, o avião teria caído no final da tarde de ontem. A gente tem informação também de que o piloto e copiloto compareceram agora há pouco no local e estão prestando depoimento. Eles passaram pelo local e agora já estão na DIG de Rio Claro, prestando depoimento. Então, já já a gente traz essas informações pra saber o que aconteceu por ali. A polícia ainda está investigando, mas a gente já tem informações pra você daqui a pouco. Olha, em relação aos bairros de Rio Claro, temos uma reclamação de moradores do Cervezão a respeito de um prédio que é alugado e utilizado pela prefeitura. Vamos ver as imagens. Olha, você acompanha aí este prédio que fica na avenida M19, com ruas M7 e M8 no Cervezão. E era utilizado para uma creche do bairro. Só que a creche acabou sendo transferida para outro espaço. E este está assim, desta forma. Nossa equipe constatou o descaso com esses materiais da Secretaria de Educação. Só que o seguinte, apesar deste estado aí, a prefeitura disse que não está abandonado não. Então, a reportagem é completa também, daqui a pouco, no Ação Imediata. E vamos fazer agora saber as ocorrências do setor policial. Dois indivíduos foram para a cadeia ontem. E presta atenção no que eles tentavam furtar. Os detalhes com a repórter Vlada de Sanches. Os policiais foram acionados a comparecer ao bairro Vila Olinda, onde teria ocorrido um furto a um estabelecimento comercial. No caminho, sobre posse das características, eles se depararam com dois indivíduos em alta velocidade em uma bicicleta, carregando uma caixa de papelão. Eles foram abordados e dentro desta caixa foram encontrados nove chips de celular, 16 isqueiros, cinco maços de cigarro, quatro barbeadores, uma câmera fotográfica e dois potes de doce. Eles foram indagados sobre a origem do produto, mas não souberam informar. Eles foram encaminhados até o plantão policial e lá o dono do estabelecimento reconheceu todos os produtos como sendo de seu comércio. Esses dois indivíduos, um homem de 32 anos e o outro de 22 anos, esses dois indivíduos foram recolhidos até a cadeia e ficaram à disposição da justiça. Foram presos em flagrante por tentativa de furto. Obrigada, Vlada. E vamos agora mostrar o trabalho da ROCAM aqui de Rio Claro. Ontem à tarde, os policiais localizaram uma moto que foi furtada em Tirapina. Veja só. Essa moto, uma CG Titã com placas de Tirapina, foi furtada há dois meses. A equipe da ROCAM localizou o veículo quando estava em patrulhamento pelo Jardim Claré. Constatamos que ela é furtada pela cidade de Tirapina, na data de 31 de 7. O indivíduo foi trazido aqui até o plantão policial e vai responder pelo crime de receptação. Ele disse que comprou esse veículo pelo valor de mil reais, mas a moto é 2008 e se a gente for verificar aí, a gente vai ver que mil reais é um preço muito baixo por esse veículo. E olha, o rapaz que estava com a moto informou ainda a polícia que chegou a fazer o documento do veículo e agora vai responder por receptação. E sobre o tráfico de drogas na região, ontem um casal foi preso em Piracicaba, na Vila Monteiro. A polícia recebeu denúncia anônima e foi até a residência indicada. Veja comigo o que acabaram aí, as equipes acabaram localizando no local. Um revólver calibre .22, cerca de mil reais em moedas e notas diversas e ainda 504 pedras de craque. Na casa, localizaram também materiais para embalar entorpecente. Um rapaz de 18 anos e uma mulher de 22 foram presos em flagrante. Ele foi encaminhado ao CDP de Piracicaba e ela aguarda uma vaga em algum presídio feminino. Só que aqui em Rio Claro também teve apreensão de drogas. O traficante tentou fugir, mas acabou indo para a cadeia. Foi no bairro São Miguel. Policiais da Força Tática prendendo em flagrante um homem de 32 anos por tráfico de drogas no bairro São Miguel. Estava em patrulhamento, no momento que deparamos com dois indivíduos, marchando um muro, um local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. No momento que foi tentado abordar, um dos indivíduos correu em direção ao urto florestal. Não foi possível abordá-lo. Porém, outro indivíduo, quando foi abordado, ele soltou uma sacola no chão. Com o apoio do cão de faro da Guarda Civil Municipal, foi encontrado toda a droga e dinheiro. No interior dessa sacola contém 85 trouxas de maconha, 7 cápsulas de cocaína e 19 pedras de crack. O indivíduo já tem passagem nos meios policiais, reconhecido. Já foi preso num tráfico de entorpecentes. Quando abordado, já assumiu de pronto o que tinha perdido. Pelo plantão policial, ele foi atuado em flagrante e recolhido ao setor carcerário. Aí falou aquele jargão dos indivíduos aí, conhecidos nos meios, né? Ó, senhor, perdi, perdi, já era, perdi. Estamos abordando a autoridade, possivelmente aí seja namorado flagrante. Vamos ver, vamos tomando pela autoridade. É realmente essa gíria que eles costumam utilizar mesmo, inclusive quando fazem vítimas. Perdeu, perdeu. Mas desta vez as palavras foram para ele mesmo. E este miliante já tinha outras passagens por tráfico e também por furto e voltou para a cadeia. Olha, nós sempre relatamos aqui o caso de agressão contra as mulheres. Mas desta vez foi um homem que registrou queixa contra a esposa. Vlada Desantes, conta pra gente. A polícia foi acionada com o parecer no bairro Bela Vista, onde em contato com um homem de 30 anos, este afirmou que sua mulher tentou matá-lo. Segundo a versão dele, eles discutiram por motivos fúteis. Em determinado momento, esta mulher foi até o cofre da residência e retirou de lá uma carabina calibre 32 e um revólver calibre 38, apontando para o marido e ameaçando matá-lo. O marido então ficou com medo e fugiu para acionar a polícia. Os policiais então compareceram até a residência, onde em contato com a mulher, ela afirmou sim que brigou, discutiu com o marido, porque ele retirou 600 reais de sua conta bancária sem autorização. Ela também disse que retirou as armas do cofre, mas apenas para colocá-las no jardim da residência. Ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por ameaça. As armas estavam com a documentação em ordem e a mulher também tinha o porte de arma em dia. Olha, a mulher tem o porte, as armas legalizadas, porém se fez o que o marido registrou no boletim de ocorrência, controle nenhum ela tem, né? Então, está com uma arma que pode ser capaz. Ela disse que não, que não era isso que ela ia fazer, mas o marido disse o contrário e registrou um boletim de ocorrência. Olha, e a seguir, você vai ver também a participação dos moradores. Vamos mostrar a situação de uma creche desativada no cervezão. O prédio continua sendo utilizado pela Secretaria de Educação, mas você vai ver como se encontra o local. Tem ainda um projeto desenvolvido por moradores do Bom Sucesso que precisa de apoiadores. Eu volto já.